Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu. Pai, meu Pai do céu.